A Secretaria de Saúde de Maceió alerta que apenas 0,6% das crianças entre 3 e 4 anos de idade na capital foram imunizadas contra a Covid-19. O objetivo é imunizar 29 mil crianças nessa faixa etária. Mas até o dia 1º de setembro, cerca de 1.500 crianças receberam a primeira dose da vacina e apenas 16 tomaram a segunda dose. Somente com as duas doses aplicadas, as crianças estarão livres de contrair doenças de forma grave. Os documentos exigidos são RG dos pais, RG ou Certidão de Nascimento da Criança, além da caderneta de vacinação e do cartão do SUS. A Secretaria de Saúde de Maceió alerta que apenas 0,5% das crianças. Obrigado.